Ah, agora voltou. Por favor, vocês dão um retorno aqui no chat. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Está tendo algum tipo de travamento? Eu não sei se isso foi algum problema na minha conexão. Acho que não, mas... Está tudo ok, né, pessoal? Obrigado aí. Valeu pelo retorno. Perfeito. Então, é isso. O Feynman defendeu que, teoricamente, não existiria nenhum utensílio para a aplicação tecnológica dos conceitos da mecânica quântica, nem mesmo o princípio de incerteza. O princípio poderia sugerir algum tipo de limitação em termos de manipulação, uma vez que tem aquela questão de determinação da posição, de momentos, terem um limite determinado. Então, nessa época, foram lançadas as sementes, né? a atiçar os cientistas da época a pensarem o que poderia ser feito. Uma década depois, o professor Taniguchi, professor japonês, ele cunhou, pela primeira vez, o termo nanotecnologia, a tecnologia associada ao desenvolvimento dos fenômenos em escala nanométrica. Ele trabalhava já com a exploração de usinagem, atingiu da precisão, manipulação da matéria em uma escala, digamos, já no limite da época, né? Então, com as suas pesquisas, ele foi tendo a percepção de que o desenvolvimento estava próximo, era possível. E aí, uma década depois, né? No início dos anos 80, as pesquisas em desenvolvimento dos microscópios teve um grande boom, como, por exemplo, os microscópios de varredura, tunelamento. E, a partir daí, a gente conseguiu, pela primeira vez, enxergar a matéria nessa ordem de grandeza. Basicamente, a gente, a partir desse momento, conseguiu enxergar nessa escala nanométrica. e, a partir daí, o que se segue aos anos 80 foi um desenvolvimento intenso, né? Que cada ano só cresce. Então, uma boa definição de nanotecnologia que eu gosto é que, basicamente, corresponde à arte de manipular materiais de escala atômica, é o molecular. A gente vai conhecer como nanostruturas, esses materiais que a gente estuda em nanotecnologia. A gente é capaz de manipulá-los, né? Como a melhor forma que entendermos com determinado objetivo, visando a fabricação desses dispositivos microeletrônicos. como o professor Gomes mencionou, desses materiais nanométricos, para a gente considerar um material nanostruturado, pelo menos uma das três dimensões espaciais dele devem estar nessa faixa de 1 a 100 nanômetros. obviamente, essa faixa não é exatamente estrita a 1 a 100 nanômetros, pode ser menor, pode ser um pouco maior, a gente vai continuar observando efeitos diferentes nesse tipo de estruturas. partículas. Essas dimensões correspondem ao tamanho, ao diâmetro, ao tamanho de grama, ao diâmetro. Em filmes finos, vocês devem ter alguma ideia do que são partículas e filmes finos são coisas que a gente já tem uma certa intuição. comprimento e espessura do filme. Então, aqui tem uma imagenzinha mostrando essa faixa aqui enorme de dimensões de grandeza e nanômetros. Em 1 nanômetro, a gente tem moléculas maiores, abaixo disso, a gente vai ter moléculas menores ou átomos individuais, entre 1 e 100 nanômetros, que é a faixa onde a gente tem a maioria dos entes estudados em nanotecnologia. A gente vai ter nanopartículas, vai ter filmes finos, vai ter estruturas de carbono como nanotubos, folerenos, é ordem de dimensão também de proteínas, já está no limite aqui das dimensões de vírus. A gente tem também pontos quânticos, que ultimamente tem se falado bastante. E acima disso, de 100 nanômetros, a gente já começa a entrar numa faixa que, principalmente na ordem de microns, o ser humano já tem acesso a técnicas de visualização com microscópios óticos várias décadas atrás. Para vocês terem noção, acho que a gente já tem essa intuição, mas para vocês terem noção de como essa escala é distante dos fenômenos da grandeza que a gente é acostumado, que é de bilhões, basicamente, entre bilhões e bilhões de nanômetros, por exemplo, um ponto ou o tamanho de uma bola de tênis. Então, realmente, é uma ordem de grandeza totalmente invisível para a gente, mas que, principalmente devido ao trabalho desenvolvido pela mecânica quântica, algum que a gente teve não há muito tempo atrás, no início do século passado, basicamente, como isso permitiu esse desenvolvimento tecnológico absurdo, principalmente nessa última dessas últimas décadas, cada vez é mais rápido. Devisso aqui está perguntando sobre a aplicação da nanotecnologia biofísica, que eu vou falar daqui a pouco, um pouco sobre as aplicações. O que acontece, né, na nanotecnologia, basicamente, a gente já tem um conhecimento acumulado muito grande de materiais em escala macro, né, escala de, o comportamento deles na escala de microns ou centímetros, metros, a gente já tem esse conhecimento muito bem firmado, digamos assim, desde várias décadas, séculos atrás. mais quando a gente entra na nanotecnologia, devido a efeitos, então, de ordem quântica, a gente começa a observar comportamentos diferentes da matéria, né, e a gente observa isso em múltiplas áreas da física, né, muitas áreas da ciência, perdão. por exemplo, a gente observa mudanças de comportamento relacionado a estruturas de material, né, a parte mecânica dele, como elasticidade, como, por exemplo, em nanotubos, resistência, a gente, intimamente, tem visto desenvolvimento muito grande, né, em termos de melhoria de resistência de materiais a partir dessas instituições de carbono, então, tem visto muitos materiais, muitos nanotubos, aplicações em revestimentos, líquidos, lubrificantes, utilizando, então, nanopartículas que têm essas propriedades mecânicas melhoradas, a gente consegue observar melhorias nessas propriedades, a gente observa também mudanças nas propriedades térmicas e termodinâmicas, por exemplo, na capacidade térmica, onde a gente tem transições para esse tipo de partículas, a gente observa regimes de resistividades diferentes, a gente observa mudanças de temperatura de fusão, afeta também a energia de ligação entre as partículas, isso permite o desenvolvimento, permite desenvolvimento de materiais isolantes de calor, de melhor eficiência, acho que vocês já podem ter visto, já devem ter visto pesquisas com roupas térmicas baseadas em nanomateriais que oferecem esse isolamento térmico superior, roupas tradicionais, em química, esses efeitos afetam taxas e energias de reação, reações acontecem de formas diferentes, catálise também, coisa que é imensamente estudada também, fenômetros de catálise com nanopartículas, que podem melhorar a eficiência, a velocidade das reações, e tem implicação em materiais nanoporosos, pós-utrafinos, biologia, a gente observa mudança nas atividades biológicas, que permitem fazer, daqui a pouco vou falar um pouco melhor dessas explicações, mas possibilitam a utilização em biomarcadores, em revestimentos antibacterianos, uma vez que algum organismo vivo em contato com nanopartículas pode interagir de maneira a matar bactérias, vírus, ou mudar propriedades das nanopartículas também, seria uma maneira da gente enxergar determinado tipo de conceito amor. Continuando, pensando aqui em termos de pesquisa, principalmente no CBPF, a gente estuda bastante nanotecnologia aplicada em materiais magnéticos, materiais elétricos, imagino que seja bastante muitos de vocês também estejam mais próximos também dessas áreas de pesquisa, propriedades magnéticas, elétricas, muita gente também estudando biofísica, então, em termos magnéticos, à medida que as partículas vão diminuindo de tamanho, a gente observa variações na magnetização e momento magnético das partículas, a gente observa transições de fases magnéticas, a gente observa superparamagnetismo, observa transições entre estruturas de domínio simples e multidomínio, isso tem aplicação enorme em sensores, em fluidos magnéticos, muitos têm se estudado também em novas memórias magnéticas, trabalham de maneira muito mais velozes e práticas das memórias que a gente utiliza hoje em dia, por exemplo, em termos de propriedades elétricas, a gente observa mudanças em resistividade, bastante estudado, por exemplo, em nanotubos de carbono, essas mudanças de regimes ômico para outro tipo de regimes, afeta a mobilidade de concentração de portadores e tem aplicação muito grande também, toda eletrônica. Em termos de propriedades óticas, a gente tem visto bastante aplicações em TVs, por exemplo, em pontos quânticos e uma melhoria na qualidade das imagens, basicamente se dá por mudança nos espectros de absorvância, reflectância, a luminescência dessas partículas em tamanhos nanométricos, a gente consegue, se consegue, com esse tipo de nanopartículas, fazer um um tanning, um ajuste de qual comportamento ela vai ter de acordo com o seu tamanho, que tipo de radiação ela vai refletir, por exemplo. Então, a gente tem um efeito nessas propriedades de absorvância, permissividade elétrica, magnética. Vamos continuar aqui. Então, com nanotecnologia, de maneira geral, a gente tem um maior potencial de versatilidade de aplicações, quando a gente compara com os materiais que a gente está acostumado, materiais em tamanho maiores, micro ou macro, a nanotecnologia permite coisas inimagináveis, como que eu vou citar algumas aplicações, como medicina, é o drug delivery, não sei se todo mundo já tem noção do que seja drug delivery, mas é basicamente a gente inserir nanopartículas em um organismo vivo, na gente, por exemplo, e de alguma maneira através da circulação dessas nanopartículas, o nosso sangue, células, a gente levar determinado tipo de fármaco a locais bem específicos, e daí, uma vez chegando lá, ele faz a liberação do fármaco, e aí, a gente tem um efeito bem mais especificidade maior, protege outros tecidos da presença dessa droga, a gente pode levar para as células cancerígenas, por exemplo, então, é uma coisa que está sendo imensamente estudada, tem um potencial enorme, terapias diversas, tratamento de câncer, por exemplo, assim como a hipertermia magnética, que basicamente utiliza nanopartículas magnéticas, e sendo essas partículas magnéticas, através de imãs, a gente pode levar elas para determinada região do corpo, é como, por exemplo, a região onde se encontra um tumor, por exemplo, e através de um campo magnético megahertz, gigahertz, a gente consegue aquecer essas partículas a uma temperatura que não danifique os tecidos importantes para o corpo, mas que seja suficiente para matar células cancerígenas, então, um estudo que já está em andamento, já tem bastante resultados em laboratório, com ratos, então, imensamente promissor também, hoje em dia se estuda a otimização de materiais, do controle em que as nanopartículas vão atuar no corpo, como tanto para levar para determinadas regiões do corpo, como a questão de como aquecer essas nanopartículas de modo que não matem células saudáveis também, então, a parte é muito bonita, assim, e também nanopartículas podem ser utilizadas em diagnósticos, uma vez que essas nanopartículas podem interagir com determinados tipos de bactérias, de vírus, hoje em dia já se encontram vários produtos de diagnóstico, sensores, né, baseados em interação de vírus, bactérias com nanopartículas, tratamentos antibacterianos também, em eletrônica permite a gente continuar o desenvolvimento de dispositivos cada vez menores, de capacidades de processamento mais elevadas, né, como tem contribuído no desenvolvimento dos transistores, que desde o seu início, em torno dos anos 50, até hoje, é um desenvolvimento contínuo, né, que tem permitido a gente obter dispositivos cada vez menores, hoje em dia a gente já está mais familiarizado, né, com eletrônica flexível, que alguns anos, décadas atrás parecia ser uma coisa bastante distante, né, onde a gente, onde se utiliza polímeros também, hoje em dia a gente já tem produtos, já tem celulares de tela flexível sendo vendidos também, e nas memórias magnéticas que eu falei, que tem grande vantagem em relação às memórias atuais, porque a partir desses dispositivos nanométicos a gente consegue ter capacidade de arrazinamento maior, uma vez que os entes que a gente utiliza para fazer a gravação magnética possuem tamanho menor, tem muita aplicação em alimentação, agricultura, por exemplo, hoje em dia comercialmente já tem embalagens de supermercado mesmo, em que se mistura no plástico nanopartículas, que essas partículas, nanopartículas, essa embalagem em contato com bactérias, vírus, elas conseguem ter uma eficiência de mais de 90%, 99% na eliminação desses seres, então, é muito importante, principalmente agora, nesse contexto de pandemia, de novas possíveis pandemias no futuro, então, isso tem de ser bastante importante. Em agricultura se utiliza em fertilizantes, pode-se misturar fertilizantes, pode-se utilizar uma detecção de contaminantes, pode-se utilizar, já é utilizado para usar agrotóxicos de uma maneira mais controlada, em que esses agrotóxicos agiriam diretamente a partir do momento em que entra dentro do organismo dos vetores, né, que danificam as plantações e minimizando o efeito nos produtos e na gente, principalmente. Então, seguindo aqui, vou acelerar um pouco aqui o passo, em outras áreas também, mais para aqui, ciências de materiais como células de combustível, tem-se utilizado, tem-se estudado bastante catalisadores com nanopartículas de platina, platina cobalto, uma vez que podem melhorar a eficiência e reduzir custos nesses tipos de células de combustível, uma vez que precisa menos de platina. em células solares, a utilização de nanostruturas como grafenos e outros tipos ajudam a diminuir, né, o próprio tamanho e os custos de fabricação e instalação, em baterias permite o aumento da capacidade, a diminuição do tempo de recarga e vida útil, o aumento da vida útil, né, uma vez que baterias estão cada vez mais presentes em todos os nossos dispositivos e importantíssimo que tenham suas propriedades melhoradas e também aplicado em diversos tipos de sensores químicos, biológicos, físicos. Então, como vocês notaram, nanociência, né, são as ciências que estudam esses fenômenos na escala nano e a nanotecnologia, que é onde a gente utiliza também a engenharia para construir dispositivos a partir da nanociência, é uma disciplina multidisciplinar, pois envolve diversos ramos de conhecimento, eles estão internegrados, é uma relação fundamental na nanotecnologia, quem trabalha com nanotecnologia sabe, né, trabalha, inclusive, com pessoas de diferentes áreas, então, é bastante legal também, né, essa parte da interação com outras áreas. Eu, por exemplo, alguns projetos que eu desenvolvo no CPPF, eu trabalho com o pessoal de biologia, desenvolvimento de sensores de vírus, bactérias, então, uma troca, né, eles têm conhecimento em biologia, a gente tem conhecimento em física, então, é algo muito enriquecedor para ambas as partes, de diferentes maneiras é o que acontece em nanociência, com quem trabalha com nanossciência, tecnologia, então, ela permite criar materiais, novas combinações, propriedades, a gente pode tunar, um termo muito usado no inglês tuning, que é ajustar as propriedades do material de acordo com a aplicação, que é o que a gente faz imensamente em filmes finos, por exemplo, filmes finos magnéticos, uma vez que, mudando as espessuras das camadas, a gente consegue obter diferentes propriedades, mudanças nas propriedades, que podem ser mais interessantes para a aplicação para outra, então, é algo constante, uma vantagem da tecnologia que a gente consegue desenvolver dispositivos muito eficientes, numa escala muito menor, então, permite a gente utilizar menos material, que é mais sustentável e menos caro, e nanociência, nanotecnologia, é uma preocupação muito grande também em diminuir o consumo de energia, fazer com que esses dispositivos sejam mais eficientes no uso energético, então, em geral, por tudo isso, as características desses nanomateriais se comportam de maneira favorável nem em relação aos materiais tradicionais, uma vez que dão a possibilidade de a gente fazer esses tipos de ajustes, mas ainda a nanotecnologia é uma coisa cara, né? Por exemplo, essas TVs que a gente está vendo agora à venda com tecnologias de pontos quânticos que oferecem e realmente têm qualidades de imagens melhores, são muito caras ainda, então, os produtos que envolvem nanotecnologia ainda são caros, principalmente por toda essa parte de pesquisa básica que envolve, como vocês sabem, pesquisa básica é muito cara ainda, então, os produtos associados ainda sofrem com isso, mas é uma coisa que com o tempo tende a ser barateada com o nosso entendimento melhor dos processos, dos materiais, então, com o tempo naturalmente os preços de coisas que envolvam a nanotecnologia diminua, aqui a gente tem aqui nesse slide um panorama mais atual de 2020, considerando esses últimos anos, em que a gente tem uma ideia aqui de onde se utiliza mais nanotecnologia na indústria, a gente pode ver que materiais em eletrônica são, a indústria farmacêutica também são os três maiores campos, que intuitivamente para a gente é fácil compreender porquê, uma vez que a gente tem materiais com propriedades bastante melhoradas, em termos de resistência, durabilidade, etc., então, isso reflete em produtos mais duráveis, resistentes, então, incentivo muito grande. Na eletrônica também, que é o que a gente vê nos nossos dispositivos eletrônicos, celulares, computadores e tudo mais, a gente tem máquinas cada vez mais poderosas, menores, e na indústria farmacêutica também, em termos de medicamentos, em terapias, é algo extremamente promissor também, e em outros campos, é na manufaturamento químico, tem um pouco a ver também com materiais, aerospace, na indústria aeroespacial, que também tem a ver com eletrônica e material e outros, então, vocês podem ver na tecnologia, na indústria, se aplica basicamente tudo, toda a indústria, é capaz de absorver nanotecnologia, e isso é extremamente importante vocês terem em mente isso, que às vezes a gente acaba com a mentalidade muito na física básica, mas é importante ter também essa noção do quão importante é a nanotecnologia para a indústria e como ela pode ser levada para a indústria também, já tem muita gente que já está sendo pioneira nisso, digamos, aqui no Brasil, então é algo que a gente pode levar para a indústria também, e como vocês podem ver aqui, em termos de valores, tanto em toneladas de material produzido, quanto em termos de valor em dólares aqui, que obviamente tem crescido nos últimos anos, a previsão óbvia é que continue crescendo, definidamente ao longo dos anos, e que a gente vai barateando esses materiais, e tendo melhorias em geral nos produtos, mas ainda é um mercado pequeno, apesar de todo esse potencial de ser aplicado em tudo praticamente, é um material que ainda gera pouca receita, pelo que eu pesquisei, é algo ainda abaixo de 50 bilhões de dólares, levando em consideração tudo, então, em termos de aplicação, é algo muito incipiente ainda, a nanotecnologia, de tecnologia, mas à medida que a gente vai desenvolvendo as pesquisas, vai contribuindo, a tendência é que isso mude bastante, que nano realmente seja algo presente em todo tipo de indústria daqui a algum tempo. Então, vamos fazer uma pausa aqui de 5 minutos, vocês beberem uma água, irem no banheiro, já está com a boca seca aqui. Então, a gente volta 11 e 13 aqui exatamente, que eu vou falar um pouco da origem, porque as propriedades nesse tipo de materiais nanométricos mudam, é o que acontece no interior deles que faça com que eles apresentem comportamento diferente. Vou falar um pouco disso, dessas razões, e também mostrar mais aplicações desses nanomateriais e mostrar também como nanofabricação eletroquímica pode contribuir também para a gente. Então, até daqui a pouco, pessoal, 11 e 14 a gente volta, então, até já. tchau, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto